Segura, segura devagar, 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 segura, firma a vara irmão, firma a vara Ela com puxame, pegou o que? Atila ela pra bruta hein, devagar, é grande irmão Olha meu Deus, põe cá, põe cá, não puxa muito foda não pra não rasgar a boquinha dela Vem cá, bonitona, vai devagarzinho, devagarzinho, eita, como que cresceu, deixa eu põe aqui Puxa aí, puxa aí, que linda, pessoal que carpa linda, olha linda, olha o que? Meu Deus, que linda, que coisa linda, deixa eu botar a mãozinha nela, foda-se E o anzol pega certo, e no céu da boca do peixe? Cuidado, tá com cuidado pra não machucar É, bota pra fora Segura aí Ih, que linda Rapaz, pichou na bruta Olha Que linda Obrigado, que linda Mas tem outra maior aí Tem? Tem É pra vida, tipo Vou pegar a piranha lá na Cura Olha aqui, ó Olha as lapas da vual como tá gorda Veio Cadê amor? E, peixe grande isso aí Pai aqui a cara bonita Que lindo, velho Pessoal, olha quem quer, a cara preta Olha só que coisa linda só aqui olha a cara da válvula como tá redonda de gorda tirar aqui para mostrar a vocês melhor o pai pessoal que peixe para espetar o dedo da gente olha só que a carazão vai para dentro aqui que cara linda aí foi bom rapaz a volta recheada e olha tô ganhando na pescaria na quantidade de peixe que eu já peguei ai pesquei a minha mão não sei o que vamos esperar os três juntinho vamos deixar a chance lá para papai um dois três e já valendo oi 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 vamos ver que vai pegar primeiro oi e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui e aí e aí e aí aqui ó óbvio e aí e aí e aí e aí e na última terceira Aqui ó, quem pegou foi quem? Eita Capixão Olha que banho Mas é, eu só não sei Saiu Aqui pessoal Aqui pessoal Que brutão Que lindo Vai tirar aqui pessoal Já estou voltando aí Aqui ó pessoal Aqui Tem coisa mais linda É Caracuru Aqui pessoal Que acarazão Eu não Dessa aqui pessoal Que acarazão Caraca Aproveita você agora não sabe Eu já estou em dois Agora Puxou É capaz de eu parar primeiro com as três indo Quer ver? A do mato que atenta a do mato Alonçou na lagada Já apaiou isso aqui né Eu estou iscando aqui E vou pegar lá Ó Alonçou Já leva aí Ó Ó lá Pegou Pegou de novo Ai meu Deus Na frente de Oceã Qual que eu peguei aqui Eu fiz que vai para lá Tinha devagar No botmar E que caracola Banha 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 Meu Deus do céu Dessa aqui eu nunca vi pessoal Num lago aqui Zé olha o tamanho Olha o tamanho meu deus, ta belo Zé? Pessoal o que? Acabou as caras Elas estão tudo tudo Olha só Meu deus, a caras mutante Não é? É mutante Obrigado pela alegria É? Que acarazão O negócio é isso Tem que estar ventando muito O vento se percou muito O papai pegou 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 um tabaque Tão pequenininho É É Desolvou A gente não tem desse tamanho mais não É Sumemos Zé Olha o tipo de leão É? Só o que? Tão achando desolvou aqui? Tá achando não, desolvou Não tem como daquele tamanho E esse tamanhozinho Olha O vento Muito forte Aqui Aqui, ó Ó Outro Escorraçado dos grandes Escorraçado dos grandes Apai Que cara Dá pra fazer um pirão Dá pra fazer um pirão Dá pra fazer um pirão Se é rolar Mostra o tamanho É, a cara bonita aqui, ó Tem que pegar Melhor Melhor ir comer as tilapas O papai pegou, ó Agora sim, ó O que será? Segura Segura Olha Tá gostado E aí o bicho risco é graúdo é eu também que eu não põe eu sou bem graúdo homem E aí 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 e aqui ó aqui ó pegar que traíra Peguei uma traíra e escapuliu Escapuliu Ah, está registrado aqui Peguei aqui a traíra e a ração de coelho A ração de peixe O portante está registrado Pegou um antilápio Ela está compridinha É, está quietinha E outra coisa, pegou para fora da boca E depois Pegou no peixe dela Ah, é, parece o sol que colocou Como é que pode, não é? Peguei aqui, cabelo A ração de peixe Segura, segura devagar Devagar, devagar Segura Filma a vara, irmão Filma a vara Filma só Filma Não dá porra de vara, não O bicho era muito grande Você segurou a minha vara Segurei o quê? Você viu, não? Eu senti o bruto na vara O piraruru, muito grande Eu já gostei Vocês estão pensando que é fácil Você deu ponto de vara a ele Mó, eu dei ponto sabe por causa de quê? Porque você ia embolar com a minha Não, é ele que parou Não foi eu não Ou o peixe O bicho é muito grande Cresceu muito Ele puxou para de andar agora Eu puxei só ela Ele é valente Você viu que ele chega e leva Pegou um antilapa Oi, que antilapa bonita Oi? É que a agonjona Está gorda Estou comendo um balde de ração Todo dia A vara minha foi embora Foi embora, Zé? Vai acabar Desgastando Beleza Sai depois A minha Viu, amor? O quê? Pegou com dois pés Quem é eu? E você pegou um Agora? Mas tem conta desde os unidos O pescarinho Então, o unidos foi qual? Já apanhei três Sulap e uma carta É, agora você não vai apanhar nada Não? Por quê? Você contou? A conta faz multiplicar Olha que o único que ela furou Furou o senhor? Oh, meu Deus Estepa bonitinha Pegou no beijinho cliente Outro Fábila Outro Outro